Música Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Fachini, para quem não me conhece, eu sou proprietário do Canil Rio de Tacas, eu vou, como prometido, toda terça-feira eu estou respondendo uma série de perguntas, as que dá tempo, em 10, 15 minutos, para o vídeo não ficar muito longo, e as que não dá tempo, que graças a Deus entre uma semana e outra, tem muita gente interagindo no nosso canal, tem muita gente curtindo o nosso trabalho, tem muita gente se inscrevendo, e as que não dá tempo, a Juliana responde, ela vai lá, ela gosta de responder, ela entende tanto quanto eu, ou até mais, e ela acaba respondendo também. Então, eu vou, primeira pergunta, Raul perguntou há 11 horas atrás, Boa noite Marcelo, parabéns pelo trabalho, obrigado. Penso em ter um cão de proteção, quando for morar sozinha, que me acompanha em algumas saídas, já fiz várias pesquisas, e o Akita pareceu ser um cão que melhor se encaixou no perfil, por conviver bem em apartamento, não precisa longas caminhadas, como os outros cachorros, pelo menos foi isso que eu vi, você tem razão, Raul, a cara que teve esse cair do Akita é essa mesmo. Já tem um bulldog francesa, uma bulldog francesa, que planeja levar comigo, quando for me mudar, e tem um gato também. Enfim, a dúvida é, você aconselha, se não, teria alguma outra raça em mente? Aceito outras dicas também, obrigado. Como é uma bulldog fêmea francesa, e ela é de médio porte, é tranquilo, tá? É até uma ultra que tá fêmea, mas poderia ser até um macho, que também não tem problema, é melhor ainda, é uma garantia, mas tranquilo que seja um machinho, não tem problema nenhum. Vamos para a próxima pergunta. Caroline Paula, 14 horas atrás. Oi Marcelo, tem uma que tá macho de um ano e um mês, ela tem a pelagem vermelha na parte da cabeça, e patas brancas com a vermelha, e por cima, ao longo do resto do corpo, é preto. Vi na internet que ela é sésamo, porém acompanho o seu canal, e vi você falar desse tipo de pelagem, mas sésamo é padrão da raça, eles crescem até quantos anos? Adoro o seu canal. Obrigado, Caroline. Olha, tem muito criador por aí, que vende, que isso não é nem disponibilizar, é vender, aqui tá sésamo no Brasil, tá? Normalmente, no Brasil, até no Japão é raríssimo, o aqui tá sésamo, e não é o que esses criadores mostram. Não é vermelho, com uma pelagem preta em cima. Essa pelagem preta em cima, é nada mais, nada menos, que o subpelo, tá? Então, com o tempo, quando o cachorro tiver 2, 3 anos, esse subpelo vai ficar por baixo, e vai crescer o pelo vermelho, e vai ser um akita normal vermelho. Sésamo não é vermelho com preto. Sésamo, se você pesquisar na internet, vai em site japonês, você vai ver que é uma marronzada, tipo um caramelo. Não é esse sésamo que vendem por aí, não. Esse tipo caramelo, está no padrão da raça. Esse que tem um, tipo um goma em cima do pelo, preto, isso some depois. Isso não vai ficar com o cachorro para sempre. A próxima pergunta, Nayara Araújo, depois da chegada do filhote, qual o momento ideal para dar o primeiro banho? Banho no akita, como eu já falei em outros vídeos, é de 3 em 3 meses. 3, 4 banhos por ano, no máximo. Agora, depende do criador que você manda. Tem criador que é desleixado, manda sem tomar banho. Aí chega em casa, você já pode dar um banhinho, conta 3, 4 meses, dá outro banho. Nós, aqui no nosso caninho, já mandamos de banho tomado. Aí avisamos o cliente, que é só depois de 3, 4 meses depois da chegada do filhote. Mas quem manda de banho tomado, vai depender muito do criador. A próxima pergunta, Daniel Ramoas, há um dia atrás, a Kitano americano queria comprar essa raça, mas no Brasil é muito difícil de achar. Olha, Daniel, ou é a Kitano, que é japonês, ou é a Kitano americano. Não tem como ser a Kitano americano. Ele tem que ter uma nacionalidade ou outra. Só a Kitano é o japonês. A Kitano americano, o próprio nome já fala. Ele já é dos Estados Unidos. E não é difícil de achar, não, no Brasil. A gente é um... Como nós, há vários outros criadores. Se quiser entrar em contato com a gente, eu te explico mais em detalhes a diferença do americano para o Inu. Senão, eu fico muito tempo na sua pergunta e acabo não respondendo outras pessoas. Desmonetização, o nome da pessoa, um dia atrás. Eu tenho um bacê de 8, 7 anos, mais ou menos. Estou querendo ter um aqui. Está bem filhotinho mesmo. Será que dá problema? Ambos fêmeas. O bacê é médio porte. É possível que dê certo, sim. Para dar mais certo ainda, você pode castrar os dois. Tanto de 8, 7 anos, você pode castrar, como a Akita de 5 para 6 anos. Aí a probabilidade de dar certo é grande. 5, 6 meses o filhote. A Juliana me corrija lá atrás, ela está lá atrás. Esther Portela, um dia atrás. Nossa, meu sonho é comprar um Akita, mas ainda tenho muito o que poupar para comprar um assim de qualidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Esther. Um dia nos veremos porque querem entrar na terceira idade bem acompanhada com o guardião Akita. Olha, Esther, não é tão difícil não, tá? Não precisa poupar tanto. Entra em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, que a gente tem até um planinho de compra programada. Você vai pagando um pouquinho por mês, se programa quando, o que quer pegar o Akita, a gente dá essa facilitada. Para quem quer ter um Akita, quer cuidar com carinho, hoje aí o que está solto aqui, ela é bem grandona, mas ela é filhotona, ainda tem seis, sete meses. Ela é bem filhotona. É uma filhota que nasceu aqui do Goman e da Hanamika e ficamos para nós. A gente não conseguiu disponibilizar ela. Conseguiu porque a gente não quis, né? Foi uma opção nossa ficar com a gente. A gente não conseguiu porque ela é muito boa, é muito bonita e resolvemos colocar no nosso plantel. Não é que não conseguimos vender, não. Porque, graças a Deus, nós temos filas de espera aí até o ano que vem. Xan de Caju, um dia atrás. Boa noite. Primeiramente, quero preliminar pelo trabalho de vocês, gosto muito do canal e dos seus vídeos. Tenho planos com minha namorada que daqui a alguns anos, quando tivermos nossa própria casa, comprarmos uma Akita de vocês. Após dois anos, querendo comprar uma Samoyeda. Já vi que o cachorro do mesmo sexo e de grande porte não se dão bem com o Akita. Mas, se comprar do sexo oposto, o filhote consegue se acostumar? Sim, Xan. Como falaram em outros vídeos, quando for de sexo oposto, dá certo, sim. E tomara que você consiga realizar no seu sonho, que nós consigamos te ajudar a fazer isso. Tédio Fio. Fala, Marcelo. Primeiramente, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pela lucidez e responsabilidade com o assunto. Tenho ajudado muita gente. Obrigado. Gostaria de saber sobre a alimentação natural para a Akita. Você recomenda? Há restrições? Obrigado. Olha, a alimentação natural, eu sempre recomendo não dar carne vermelha para o Akita, porque demora muito para digerir e, além disso, ele acaba ficando bravo, porque ele lembra a caça, ativa o sprint de caça dele. E se você tiver um profissional que entenda bem de alimentação natural e também conheça a raça Akita, é maravilhoso, é ótimo. Agora, se for para fazer uma alimentação natural baseada em outras raças, em outros cães, o metabolismo da Akita está completamente diferente, não vai dar certo. Se você achar um bom profissional, eu recomendo sim. A próxima pergunta, Éder Lima Silva, dois dias atrás. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Éder. Mesmo com esse coronavírus aí está tudo bem. Tem um Akita, sempre tive problemas com dermatitis caninas, graças a Deus, já tem um tempo que não ocorre. E ora, ele está com três anos de um tempo para cá com medo estranho. Quando estamos passando na rua, ele fica com medo de estranhos e de carros estacionados, porque ele está com esse comportamento, se antes não tinha tal medo. Olha, às vezes a dermatite sumiu porque ele está tomando mais sol, tá? O sol é vitamina D e some com qualquer dermatite, com qualquer fungo, o sol é ótimo. Mas está passeando mais com ele, está tomando mais sol e a dermatite some por causa disso. Às vezes é falta de vitamina D, não é nenhuma doença. E esse medo, você tem que avaliar o cenário. Alguma coisa aconteceu. Aí ele não está com esse medo à toa. Às vezes eu estava na rua, ou a moto passou com aquele barulhão de escapamento aberto, algum carro velho estourou, aquele barulho de vela, ou ele assustou, alguma coisa aconteceu. Isso não é normal. Analisa direitinho, volta lá atrás, tenta pensar, conversar com quem passeia com ele, se não for só você, alguma coisa aconteceu. Mas, provavelmente, se for um cão de boa linhagem, um cão com paz, que tem um bom temperamento, ele esquece e some. dizem até que a Akita tem uma memória, não tem uma memória muito longa, ele acaba esquecendo. O Hugo Juliano Matos, dois dias atrás. Olá, Marcelo. Olá, Hugo. Tem uma Akita chamada Yucat, que tem nove meses e já está demonstrando o instinto de proteção. Porém, tem uma dúvida. Quando eu castralo, o temperamento dela vai diminuir? Ela vai ficar mais calma com os sanhos? Ou vai continuar com o temperamento atual? Nove meses, Hugo, é muito cedo para falar que ela tem temperamento. O temperamento começa a formar a partir dos oito meses, vai até dois anos e meio. Quando a Akita muda da água para o vinho, ele fica totalmente seletivo. Quando o filhotinho, ele aceita tudo e todo mundo. Com dois anos, dois anos e meio, ele já começa a escolher quem ele vai permitir que brinque com ele ou não. Ela está muito cedo ainda. Eu sempre recomendo castral de cinco para seis meses, porque eu acho que não muda o temperamento, não. Se está no DNA, está lá dentro do Akita, veio de pais com bom temperamento. Eu acho que a castração pode reduzir um pouco a agressividade, o que é bom. Pode reduzir um pouco o territorialismo, mas não quer dizer que vai estragar a raça, que vai estragar o comportamento, não. Mesmo sendo muito cedo, eu aconselho o caçar. Já devia ter caçado de cinco para seis meses, que ela nem entraria no seu. Kylie Dantas, qual Akita é mais caro, um importado ou filhote de campeão? Depende do criador. Eu não posso colocar preço num importado ou num filho de campeão. Cara, eu já vi filho de campeão aí sendo vendido a dez mil reais. Depende de onde você está importando, de quem você está comprando. Tem gente que enfia a faca, tem gente que faz um preço justo, vai depender muito. não dá para ter uma base, não existe uma base. Renata Quinústia, quatro dias atrás, tem uma Akita de seis meses e já tive uma gata adulta. E a gata estranhou no começo, agora são companheiros. Com seis meses ainda é filhotona, é tranquilo, tá? Só é meio perigoso quando a Akita já é adulta com dois anos e meio, três anos. Aí você tem que ter mais cautela. Mas normalmente com seis meses até um ano é tranquilo. A próxima pergunta, responder mais uma. Caio Linning Fernandes Gomes, quatro dias atrás, belíssima explicação, ótimo vídeo, parabéns. Obrigado, Caio. Fábio Costa, Marcelo, ótimo trabalho, parabéns. Eu queria saber se é comum, tem um Akita com oito meses e ele ainda não latiu. Olha, Fábio, é comum sim, Akita não é um cachorro que late à toa. Pelo jeito, você mora num lugar tranquilo, num lugar que ele já tem uma rotina. O Akita só se manifesta, ele late quando ele ouve algo fora da rotina dele. Aí ele se manifesta porque pra ele é uma coisa diferente e representa perigo. Agora, eu tenho muitos clientes que tem Akita um ano e nunca latiu. É um ambiente tranquilo e eles nunca latiram. É normal sim. Vou responder mais uma. Larissa Fonseca, quatro dias atrás. Marcelo, tudo bem? Tenho Akita branco dois meses, ele é muito agitado. O que posso fazer pra melhorar? Larissa, às vezes o problema não tá no Akita, às vezes o problema tá no humano. tá? Eu conheço muito, tem muitos clientes que a família parece uns doidos. Chega, joga o filhotinho pra cima, brinca, berra, chega falando alto, ele vai ficar agitado mesmo. Como tem outros clientes de outras famílias que são mais calmos. O Akita fica calmo também. É como se fosse uma criança humana. Ele vai imitar o comportamento do ambiente das pessoas que tem em volta. Se você tratar ele com menos euforia, ele vai ficar mais calmo com certeza. Já deve ter dado uns 10, 15 minutos. eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Juliana tá falando pra dar joinha. E aquela pessoa que lá deslike não deu mais. Bacana. Agora só tem like no meu vídeo. Parece que quem não gostar de mim, nem deslike é da mais ótima. Que tenha sucesso na vida. E até a próxima. Espero ter ajudado e eu fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.